Era um, era dois, era assim Era um mundo chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era assim Era um mundo chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era assim Era um mundo chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era assim E vieram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Era um, era dois, era cem Era um, chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violheiro Que me desse o amor, eu te vi Era um, era dois, era cem E vieram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Era um, era dois, era cem Era um, chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violheiro Que me desse o amor, eu te vi Era um, era dois, era cem E vieram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Era um, era dois, era cem Era um, era dois, era cem Era um, chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violheiro Que me desse o amor, eu te vi Era um, era dois, era cem E vieram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Era um, era dois, era cem Era um mundo, chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violheiro Que me desse o amor, eu te vi Era um, era dois, era cem Era um mundo chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era assim Era um mundo chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era assim E eram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Era um, era dois, era assim Era um mundo chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era assim E eram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Era um, era dois, era assim Era um, era dois, era assim Era um mundo chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era assim E eram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Era um, era dois, era assim Era um mundo chegando em ninguém Que soubesse que eu sou violeiro Que me desse o amor ou dinheiro Era um, era dois, era assim E eram pra me perguntar Você de onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar